Independente Universal Produções Yo, brigadeiro desde os placotes Desde o rap revolucionário O maior revolucionário que já viveu Pai sujo Pai sujo Yo Pai sujo Pai sujo Pai sujo Pai sujo Pai sujo Pai sujo Yo, yo País da injustiça País da violação dos direitos da criança País da piseu da jurisprudência Onde os políticos pressionam os juízes Julgamento calopeteca não houve justiça País da desigualdade perante a justiça País da insegurança País da mau governança País do regime de confusão de poderes País do povo que não tem poder País das eleições realizada por inglês ver O voto do povo não tem valor Os imperialistas é quem escolhe em quem será poder País governado por leis extraterritorial Que coloca em causa a soberania nacional País do regime superpresidencial País de um povo não soberano País de um povo que não é mexe no seu destino País de um povo que é político economicamente não independente País da ilegalidade País da inconstitucionalidade País da fraude País do abuso de autoridade País da falta de democracia e liberdade Da igualdade de oportunidade País da arbitrariedade País de um governo sem projeto de sociedade País do culto de personalidade País do atraso País dos medrosos País do desrespeito das regras de direito País do amiguismo País do separatismo País do quimbandismo País das famílias que se detestam Que se feitiçam Que se matam País dos dirigentes que não têm capacidade De governar uma sociedade País de homens que não conseguem se organizar Viver em harmonia sem se matar País da miséria País da epidemia País das doenças estranhas País da água de cor castanha País da crise migratória País da crise econômica e malária País da exclusão social País da injustiça social País da pobreza País da neocolonização chinesa País de governantes burros idiotas País de deputados parasitas Antipatriotas País de dirigentes que vendem seus patriotas Aos governos estrangeiros Por dinheiro País de um povo incapaz de se revoltar Faça a um regime tirânico Maquiavélico Marionete do colono País de um poder usado Para promover o ódio O tribalismo A divisão O fanatismo A guerra entre filhos da mesma terra País dos cidadãos Que se invejam uns aos outros De forma cega Todos querem ser líder Por meio da intriga País da elite boêmia Que dão casamentos e festas milionárias Quando o povo vive de migalha De maneira precária País da corrupção País da bajulação País da inflação País da ditadura da televisão País da poluição País anti-ecológico Da falta de responsabilidade ambiental País sujo cheira mal País do pensamento único País da política Do regime de partido único País da caça de opositores políticos País da incivilidade País da disparidade País da fratura social País do contrário social País da desigualdade País da desordem social País de um governo Que não serve o interesse geral Que serve apenas os interesses pessoais Da elite tecnocrata E das empresas multinacionais País da função pública Calada Tímida Conformada Amordaçada País do comércio não justo País do IVA injusto País da riqueza Nas mãos de uma minoria País da habitação explicária País da imprensa partidária País de cérebros refugiados lá fora Porque o seu país é uma porra País da desunião País da desorganização País da desurbanização País da falta de industrialização País dos desempregados País dos esquecidos da república País de uma oposição corrompida e fraca País da combina política País do obscurantismo País do conformismo País do clientelismo País do clericalismo País do anti-solidarismo País do anti-humanismo País do egocentrismo País do oportunismo País do carrerismo País do anti-islamismo País do analfabetismo País da ditadura País da tortura Da zungueira País do presidente Que fode mulher do presidente País sujo 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 Brigadeiro 10 pacotes, líder revolucionário Legenda Adriana Zanotto